O Ministério Público do Estado denunciou cinco servidores aqui da capital acusados de formar uma organização criminosa que cobraria propina para a liberação de licenciamento ambiental em obras da capital. Vamos entender um pouco melhor como é que vai ser daqui pra frente. Reportagem aqui na tela do BG. São eles Rodrigo Assunção, ex-secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Fernando Bertier da Silva, ex-assessor jurídico da pasta, Ney João da Silva, ex-diretor de fiscalização da Secretaria, Carlos Augusto de Jesus, ex-gerente de fiscalização da Florã, além de Felipe Pereira, ex-chefe de fiscalização da Florã, e preso numa operação da Polícia Civil após ser flagrado recebendo propina de um construtor em Florianópolis. De acordo com o Ministério Público, os servidores teriam supostamente praticado os crimes de organização criminosa, concussão, que é quando o servidor exige vantagem em razão do cargo público, lavagem ou ocultação de bens e valores, e omissão do dever legal de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Agora, o MP aguarda uma manifestação da Justiça sobre o recebimento ou não da ação penal. Somente após esse processo, eles podem se tornar réus. Procurada, a Prefeitura informou que está colaborando com as investigações e que todos os citados já foram afastados dos cargos. E por falar em afastamento, ontem nós falamos aqui que o então secretário de Desenvolvimento Urbano e a presidente da Florã pediram para deixar os cargos durante as investigações. Nós seguimos acompanhando.